O modelo de agricultura urbana está a ser testado nos subúrbios de Bruxelas, como forma de ter uma cadeia alimentar mais sustentável nas cidades. Uma quinta de testa oferece lotes de terra por três anos para a produção de alimentos orgânicos, com os vegetais e legumes a terem muita procura, mas obter um preço justo para o produtor não é fácil. Vendemos os legumes mais caros do que aqueles que não são orgânicos, que são produzidos industrialmente, mas não é fácil ganhar a vida desta forma. Muitos dos participantes no projeto piloto de agricultores de Bruxelas tinham outra formação profissional. Uma designer têxtil escolheu o segmento das flores para o modelo de microprodução biointensiva. Não devemos comprar rosas em fevereiro, que nos chegam no Quénia, onde os trabalhadores rurais são explorados e que nos vêm também de outros países. Esta questão não é muito debatida, pelo que queremos promover a produção ética de flores. Com um investimento de quase 7 milhões de euros, o projeto piloto é cofinanciado em cerca de 40% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Entre os seis parceiros dos setores governamental e da sociedade civil, está um movimento que ajuda a encontrar terras para comprar ou alugar, um dos desafios maiores do projeto. Precisamos de aproveitar a oportunidade da mudança geracional de agricultores idosos para os mais jovens. É nisso que a Europa deveria investir. Não estou a dizer que devemos acabar com a agricultura industrial. Apenas penso que temos de reequilibrar a distribuição de terras para diferentes tipos de agricultura, para que possamos realmente ter resiliência alimentar na Europa. Nós estamos semelos que até a Europa do jogo, então agora tenho que desiggar as pessoas como o